Boa tarde, boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Palco do momento, estou em Amsterdã, nos Países Baixos, mais conhecido como Holanda Fimzinho de tarde, o cargueirinho já está aparcado aqui, vamos dormir hoje o hotel A localidade do hotel é essa aqui, esperar para amanhã descarregar Vou descarregar nessa empresa aqui, nessa empresa escura que vocês estão vendo aí Estava calor até agora, mas começou um ventinho, um ventinho meio fresco, fresco até demais Então, é, vou colocar o casaco, uma voltinha até o fim da rua, que é uma rua sem saída E lá na frente tem uma, vai ter uma imagem bem bonita para vocês acompanharem Mas para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer Eu me chamo Marcio, mostro a minha rotina dos transportes aqui pela Europa Faço dicas e informações para quem também tem o interesse em trabalhar nos transportes em Portugal Ou agora já são 7h40 da noite, mais ou menos Já comi, já estou parado aqui desde as 6 horas Já fiz a minha comidinha ali, já comi, já estou de barriguinha cheia Agora vamos dar uma caminhadinha para poder baixar a janta O cargueirinho vai ficar aqui Eu cheguei, eu fui um dos primeiros caminhões aqui da rua a parar hoje aqui Depois de mim, parou alguns É a primeira vez que eu venho nessa empresa aqui, não sei se é essa porta Amanhã de manhã eu vou descobrir Amanhã cedo a gente descobre Aqui do lado direito Uma empresa acho que de produtos químicos, alguma coisa Vários caminhões aqui De cisternas Único, único caminhão de reboque de lona Carreta de cider aqui sou eu O resto é tudo cisternas Interessante, desde a hora que eu cheguei Aqui como é rua sem saída Pessoal de autoescola, de escola de condução vem para cá Pessoal vem para cá É... Aula de condução de moto Pessoal de moto, mas já vi carro Já passou dois carros aqui de... De autoescola também Ensinando Acho que por conta da rua ser sem saída, né Aí o pessoal... Pessoal... Vem fazer aula aqui Não está frio, mas é o vento, sabe Vento, ventinho gelado Mas até umas 5 horas da tarde estava bem... Um sol bem quente Vamos ver a galera fazendo aula de moto Vamos ver se os holandeses são bons pilotos em duas rodas Só moto potente Não tem a escola... As escolas acho que não estão... Não tiram carta de moto Moto de baixa cilindrada, não Só moto de... Motos de altas De altas cilindradas Pelo menos até agora Esse ali, ó Esse é um Z6 da Yamaha Bop Não sei se é tudo uma escola só São várias escolas Kawasaki 650 Top E vamos... Vamos chegar em uma das estradas fluviais Holanda e suas estradas fluviais Todo país você encontra Assim, ó Pequenos portos, né Portos Barcações De transporte De tudo quanto é tipo de coisa Que vocês possam imaginar São verdadeiras Verdadeiras estradas fluviais É por todo o país Não só aqui em Amsterdã Mas em todo o país Ah, que pena Tá com a grade Se não eu ia ali na frente Ali Mostrar mais de perto Olha lá o... Empilhador super... Não sei como é que chama Galera aí dos containers Aí dos contentores Como é que chama essas máquinas Que... Que suspende o... Os contentores O alto ali é guindaste, né Guindaste, grua Mas é aquela espécie de empilhador Parece um empilhador Finzinho de tarde Tá bom demais Pois é, de vez em quando calha, né Ficar assim Aproveitar o fim do expediente Olhando as águas Espera que não tá passando Nenhuma... Nenhuma barca aí Nenhuma embarcação Lá na frente lá, ó Tem duas Espécie de barcaças, né São baixinhas e bem... Bem largas Próprio acho que pra navegar Nesse... Nesses rios, né Nesse... Espécie de canal Pra você acompanhar conteúdos Como esse Só aqui no canal Rota Lusitana Mas pra isso Primeiro você tem que se inscrever Não custa nada É de graça Só clicar aí no botãozinho De inscreva-se Você não vai pagar nada E vai poder participar aqui Dos conteúdos Porque você vai ficar Sendo sempre avisado Quando eu postar vídeos novos E também já vá deixando O seu like nesse vídeo É... Aqui acho que é Por conta aqui do rio aqui Que o vento tá Muito gelado O negócio é esse aqui No chão Não faço ideia O que seja Tá vendo O sol também joga lixo aqui Aqui é bem perto do aeroporto De Amsterdã Toda hora tá Decolando o avião aí Bom A saída e entrada Do canal Deve ser pra lá Porque Ali acaba o canal Vamos voltar Vamos voltar pra nossa casinha de lata Já tá aí O vento tá ficando muito frio Vamos voltar pra nossa casinha de lata Legal as aulas As cones Rapaz ali Instrutor E tem um coletinho First Primeiro Deve ser Coletinho dizendo que é A Primeira aula Deve ser né Colete da escola de condução First Deve ser a primeira aula Rapaz Só nave Só 650 Show de bola Show de bola Show de bola Eu gosto de dormir assim Em zona industrial É tranquilo Né Normalmente Essa zona industrial É Assim A noite tem uns aborrecimento Zinhos Mas Nada demais Geralmente é bom De achar vaga Em zona industrial Né Vocês viram lá A rua sem saída Acaba então Vai chegando fora de hora Galera dos caminhões Procuram sempre Zona industrial Porque As áreas de serviço Por exemplo Um horário desse Aqui na Holanda Área de serviço Esquece Parque Parque próprio Pra caminhões Esquece Não Não acha Não acha esse tipo de Não acha vaga não Aliás é uma dica Pra quem está indo Pra estrada né É Sem Que ainda não tem experiência É Quando o horário Estiver por acabar Procurem áreas industriais Horário Tá pra acabar Não Não percam tempo Entrando Em Em área de serviço Entrando em parques Principalmente Alemanha Holanda Bélgica Né Esses países É A partir das Cinco e meia Seis horas Acabam as vagas E aí você acaba Estourando o seu horário De tacógrafo E aí vai correr risco De tomar multa né Então Dica do Do Marcio aqui Horário está pra acabar Entra pra dentro De alguma localidade Procura Zona industrial Região industrial Onde tem empresa Onde você passar E ver que tem empresa Entra ali Que com certeza Você vai achar Um lugarzinho Pra você Estacionar E passar a sua noite Assim como eu vou Passar aqui Minha noite aqui Vai ser o meu Meu dormitório Só espero ter um curtido Esse vídeo O vídeo pra mostrar Um pouco aqui Do fim do dia Fim do expediente Fim de expediente Do Do motora Quem curtiu Deixa um super like Como eu disse Se inscreva Não custa nada E se você gosta do canal Ajuda o canal A continuar Produzindo conteúdos De que forma Marcio Torne-se membro Entre para o clube De membros aí Um valorzinho Pequenininho Simbólico Mas de grande valia Pro canal Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos Até o próximo vídeo